Vamos lá, vamos supor que ao mesmo tempo que essa bola vem fazendo esses movimentos Ela também vem sofrendo alterações na escala, diminuindo, vamos dizer assim Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou posicionar a agulha a zero Vou marcar aqui o keyframe, o relógio para iniciar os keyframes da escala Pronto, perfeito, ali ela está do mesmo tamanho, não vou mexer no tamanho Poderia já diminuir ali Quando chegar aqui aos 5 segundos, vou colocar aqui exatamente aos 5 Para que fique no mesmo local onde estava, onde a bola para Quando chegar aos 5 segundos, ela vai diminuir um pouquinho Então posso diminuir aqui o tanto que eu quiser E quando chegar aos 7, vamos supor que ela volte a aumentar mais um pouco Vou colocar aqui aos 7 certinho Ok E vou aumentar um pouquinho mais a escala Então pronto, ele vai sofrer essas alterações Ele vai vir no primeiro aqui, ele vai vir diminuindo Pronto E depois ele vai aumentando Então o que vai mandar isso aí são as posições dos quadros Como os quadros estão desde o início aqui, onde ela está à esquerda, está de um tamanho E aqui no final ela está de outro, ele vai fazer ao mesmo tempo Os quadros estão aqui em mesma posição Vamos supor que no intervalo disso, no meio disso aqui Eu queira fazer ela perder a opacidade Então por exemplo, eu vou colocar aqui, marcar o relógio a 1 segundo Eu vou marcar o keyframe da opacidade Então aqui a 1 segundo, ela vai estar a 100 E a partir desse 1 segundo, até chegar aos 4 segundos Vou colocar aqui mais ou menos Ok Ela passe a 40 Só um exemplo Então percebam que desde o 1 segundo até os 4 segundos Ela vai perdendo opacidade Vai ficando menos visível Beleza Depois aqui dos 4 segundos até o final Que são 7 segundos Então se ali ela está com 40, eu vou fazer ela voltar a ganhar Vou deixar aqui os 7 segundos Às vezes é melhor você digitar aqui Do que ficar tentando posicionar a agulha Pronto Aos 7 segundos eu volto aqui na opacidade e coloco 100 Perfeito Ele colocou um outro keyframe Então significa que ela vai vir de 40 Pode até olhar aqui De acordo com o que eu vou andando com a agulha Ela vai vir de 40, aumentando gradativamente Até chegar a 100 de novo Então aqui eu fiz um pouquinho diferente Depois de 1 segundo só Só que ela começou a sofrer alterações na opacidade Do 1 segundo ao 4 ela diminuiu E dos 4 segundos ao 7 Ela foi ganhando novamente opacidade Nada impede de eu clicar sobre esses quadros E mudar a posição dele Posso clicar, segurar e arrastar Posicionando ele onde eu quero Então vamos supor A partir do início mesmo Ela começa então aqui a perder opacidade Pronto Ou poderia deixar mais próximo dos 4 segundos Tanto faz Você consegue então Clicar nesses quadros Segurar e arrastar Você consegue também Clicar, segurar e arrastar Para selecionar mais de um deles Deletar Então pressionei o delete Toda a parte aqui que tratava a opacidade dela Foi deletada Ah, mas ela continua opaca sim Porque o valor que eu tinha alterado aqui No momento em que a agulha estava No momento em que eu deletei Foi aplicado Então eu volto a colocar 100 Como não tem keyframe Percebam que a opacidade não tem keyframe Não tem nenhum quadro de chave O tempo todo ela fica em 100 Só vai modificar Só vai sofrer modificações no objeto Se eu colocar esses quadros Então a mesma coisa que eu falei aqui Pode ser aplicada para rotação E para outros efeitos Além desses que estão aqui Porque por exemplo Para esse objeto que é uma imagem Eu só tenho os efeitos de transformação Mas eu consigo aplicar E adicionar outros efeitos Dentro desse objeto Se fosse um vídeo Ele teria a opção de transformação E áudio Então depois nós vamos entrar Com outros efeitos Mas a base é vocês entenderem Como funcionam os quadros chaves E como funcionam aí As configurações Além disso que eu falei aqui Nós temos algumas opções específicas Para esses keyframes Então se você Por exemplo Pressiona com o botão direito Sobre ele Você tem aqui Algumas opções Para assistente de quadro chave Que é muito comum Que dão atenuações O que são as atenuações? Eu posso deixar por exemplo Uma atenuação simples Onde ele vai De forma linear Do ponto A ao ponto B Eu posso deixar De simples para dentro Que seria um pouco mais dentro E para fora Que seria um pouco mais rápido Então se eu aplico Uma dessas atenuações Depois nós vamos entender melhor O que faz cada uma delas Percebam que Quando eu der play Essa bola vai do ponto A ao ponto B E vai Quando foi chegando ao ponto B Ela vai parando Ela vai diminuindo a atenuação Aqui a mesma coisa Eu poderia fazer o seguinte Botão direito Sobre o último E aqui eu faço Uma atenuação simples Para fora Então quando ela chegar Vou rodar novamente aqui Aqui ela foi do ponto A E foi perdendo velocidade Foi diminuindo ali A velocidade Agora quando ela vier Desse ponto para o próximo É o contrário Ela ganhou velocidade E depois Ela foi diminuindo Então nós temos aqui Eu vou explicar isso melhor Depois em um projeto Que dê Para vocês entenderem Mas basicamente Atenuação Você consegue acelerar Em determinada parte Ali O seu movimento Desacelerar São configurações passadas Diretamente aqui Dentro dos quadros E aí E aí Obrigado.